Com as crianças de férias em casa e passeios ainda limitados, os pais precisam de ajuda para entreter os filhos. E nesta busca, toda a dica é bem-vinda, ainda mais se estimular a criatividade e o desenvolvimento dos pequenos. Essa foi a ideia do Clube de Costura, que criou um tutorial para ensinar a fazer jogos. Nas redes sociais do grupo, o jogo da velha, feito à mão, sem precisar de máquina de costura, já está disponível. Hoje, as crianças estão muito isoladas, seja pela exposição, pela própria pandemia, o isolamento que ela nos impõe. Então, fazer algo junto, poder brincar com a família, eu acho que pode ser muito positivo. Para a gente, o Clube de Costura fez um jogo especial, o dominó. A atenção para os materiais necessários. Feltro com 50 por 25 centímetros, pedaço de papelão medindo 30 por 16 centímetros, pode ser o fundo de uma caixa de sapato, régua, uma tesoura para cortar o tecido, outra tesoura para cortar o papelão, um lápis, uma caneta, linha de bordado, tinta para tecido, cabo de pincel e uma agulha sem ponta. Vamos agora ao passo a passo. Comece marcando o papelão, 2 centímetros no comprimento e 5 na altura. Lembre-se que você vai precisar de 28 peças. Agora, corte as peças. Faça um outro molde com 6 por 3 centímetros. Esse molde vai ser usado para cortar o tecido. Com todos os pedaços prontos, vamos à costura. Aqui a gente tem duas camadas de feltro, mas eu vou passar, vou começar nessa parte maior e vou passar a minha agulha aqui de dentro para fora, só em uma das camadas, ó. Mais ou menos meio centímetro de distância das bordas do retângulo. E vou puxar. Agora eu vou passar de novo no mesmo ponto, só que pegando as duas camadas. Antes de terminar de puxar tudo, eu vou vir com a agulha de trás para frente, passar dentro dessa argolinha. E agora a gente vai fazer esse mesmo movimento na peça toda. Coloque o papelão dentro do feltro e finalize a costura. Agora é só fazer a linha pontilhada no meio e pintar os números usando tinta e o cabo do pincel. Tudo pronto, agora é só se divertir brincando com os pequenos. E claro que dá para contar com os filhos na hora de fazer o joguinho e aproveitar ainda mais a brincadeira. Dependendo da idade da criança, ela mesma pode fazer com supervisão ou essa parte ficar destinada aos pais, mas ela pode participar de várias etapas. Tchau. 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 Tchau.